Os tribunais de contas e a qualidade do gasto público, a senhora Dóris Miranda Coutinho, conselheira do TCE do Tocantins, doutoranda em direito constitucional e mestre em prestação jurisdicional e direitos humanos. Bom dia, primeiramente gostaria de agradecer a gentileza do convite para este evento e peço licença para cumprimentar todos os senhores, saudando o nosso homenageado, o professor Maurício Conte, a quem tem imensa admiração. E assim passo então logo a expor algumas considerações sob a ótica do controle externo sobre o tema instigante deste encontro. Valendo dizer que o desapreço pelo erário, um problema antigo, crônico e permanente que acompanha o Brasil e o mundo aí ao longo da história. Desde autocracias mais patrimonialistas às democracias mais desenvolvidas, sempre houve em maior ou menor grau a percepção social de que o patrimônio público não merece o mesmo zelo que o patrimônio privado, que logicamente é uma percepção equivocada, de modo que inserir na pauta da sociedade a discussão sobre realidade orçamentária e financeira do Estado e sobre política fiscal, com debater isso em sociedade, com anseio de pertencimento, é fundamental na prospecção da própria democracia contemporânea. Até porque um Estado que não respeita, que não leva a sério as suas finanças, não encontra outro destino senão ou da corrupção, ou da desordem, ou da corrupção e da perpetuação de privilégios. Daí a extrema relevância de estarmos aqui hoje discutindo essas questões e buscando soluções para os problemas atávicos que circundam o direito financeiro no Brasil. O Brasil esse, aliás, que goza de um primado nada invejável no que diz respeito a finanças públicas. E dentre esses problemas está a falta de qualidade do gasto público, que é o tema específico dessa exposição, traduzida pela ineficiência da realização de despesas, desde a formulação até a implementação dos programas executados com recursos orçamentários. O que, é claro, impacta negativamente na legitimidade do governo, dos governos, quanto às escolhas das políticas públicas. Assim que o relacionamento espinhoso do Estado com a sociedade e com a coisa pública nos ajuda a compreender a atual crise de legitimação dos governos, acarretada, a meu ver, especialmente por duas importantes deficiências. A primeira delas, por um déficit de representatividade. A democracia liberal, como nós conhecemos, foi construída como a conquista do sufragio universal. Mas o elo tradicional de legitimidade que nasce das urnas, infelizmente, não foi capaz de proporcionar meios suficientes para segurar que os projetos de campanha não se tornassem meras promessas. E o caráter naturalmente intermitente das eleições acabou sendo insuficiente e ineficaz para garantir, para exigir o bom desempenho dos eleitos ao longo do mandato. De maneira que a legitimidade episódica conferida pela eleição foi preciso se somar o accountability permanente sobre as escolhas orçamentárias, sobre as escolhas de gastos. O segundo déficit, na minha opinião, unindo-se ao de representatividade, é o de governança. Num regime republicano, o exercício do poder se confunde com a gestão de recursos orçamentários, geralmente escassos. No entanto, a noção republicana de orçamento e de distribuição desses recursos perde sentido quando, na acertada expressão de Celso Laffer, prevalece o espírito de facção. Quando está voltado não para a utilidade do bem comum da coisa pública, mas para segurar vantagens e privilégios privados e de determinados grupos. De forma que a alocação particularista configura um fenômeno importante que distorce todo o modelo democrático de governança, gerando assim a ineficiência. Para se ter uma ideia palpável dessa constatação, segundo o latino barômetro de 2018, dentre os 18 países pesquisados, o Brasil ocupa a penúltima colocação no quesito justiça na distribuição de riqueza, empatando nada mais, nada menos do que com a Venezuela. Também no ranking do Fórum Econômico Mundial de 2017, no quesito performance do setor público, dentre os 137 países da pesquisa, o Brasil amarga a centésima, trigésima, terceira posição. De modo que a fotografia do Brasil, o filme do Brasil, não anda nem um pouco atrativo sob nenhum ângulo. O que inevitavelmente nem corre numa péssima percepção social, também quanto às instituições, gerando assim um ambiente, esse ambiente que estamos vendo, de descredibilidade, que é bastante nocivo e perigoso para a própria democracia. E nessa esteira, a percepção social hoje é de ineficiência dos mecanismos de controle e também de impotência das instituições controladoras diante do constante mau uso do dinheiro público, o que naturalmente incorre na exigência de que também na área de fiscalização e de controle se desenvolvam políticas mais eficazes e mais responsivas. No final do século XX, nós já vimos surgir um novo tipo de direito de cidadania, para além dos civis, dos sociais e políticos, que são os direitos republicanos próprios a cada um de nós, de vermos o patrimônio público ser bem gerido, ser usado de uma forma racional e eficiente, e para fins efetivamente públicos não capturados por interesses privados. Em suma, é o que o professor Juarez Freitas chama de direito fundamental à boa administração e o professor Juca nos falou ontem de direito fundamental ao bom governo. Então, que a partir da década de 1990, época coincidente com a tramitação da nossa Lei de Responsabilidade Fiscal, surgiu um novo paradigma de avaliação, agora voltado à eficiência das escolhas orçamentárias, deslocando o foco da eficiência nas escolhas do financiamento em si, das ações governamentais, para a questão da qualidade do gasto, enfatizando o produto diante desse gasto, diante da qualidade do custo dele e de assunções financeiras condizentes com o orçamento minimamente realista. Vale dizer, então, que nesse contexto, aperfeiçoar a qualidade do gasto, grosso modo, é fazer mais ou menos, o que naturalmente exige modernização da gestão, um aumento da participação popular e, sobretudo, efetividade das ações de controle. O que se costuma sintetizar na expressão de livre institucional, ou seja, que toda instituição entregue à sociedade aquilo que dela se espera, claro, dentro da sua esfera de competência e das suas atribuições. É o que se pretende, por exemplo, com, e já mencionado pelo professor Maurício Conte, com o projeto tardio e já defasado da lei de qualidade fiscal. O certo é que nós planejamos mal e, por isso, gastamos mal. Consequentemente, nossas políticas públicas não entregam resultados compatíveis com o seu custo. De modo que esse movimento em direção a uma administração orientada por resultados não poderia deixar de também exercer influência sobre o funcionamento das instituições de controle, até porque os requisitos de boa governança se impõem a todas as instituições, sem exceção. E, com isso, a fiscalização que se exerce sobre a gestão passa a ter uma nova conformação, que, além da legalidade formal do modelo burocrático, se controle também a legitimidade contínua dos atos e dos programas de governo, partindo de critérios de eficiência e eficácia e de efetividade e economicidade. O próprio constituinte de 88 fez com que os tribunais de contas sobressaíssem nesse âmbito quando expandiu suas atribuições, incluindo lá no artigo 70 os critérios de legitimidade e de economicidade, fazendo assim com que o sistema de controle passasse a ser um indutor do bom governo, alargando o espaço de fiscalização com a inclusão de uma dimensão substantiva. E o controle, então, passa a não ser só sobre o enfoque das opções e das escolhas orçamentárias, mas também da eficiência dos gastos dentro das opções feitas pelos governantes. Até porque, de fato, o controle do orçamento não pode se reduzir a uma simples e mera análise numérica de receitas, de dotações orçamentárias relativas a receitas e despesas. Embora, na nossa realidade atual, tenhamos mostras de que muitas das cortes de contas ainda operem dessa forma, quando o avanço nessa área já é um imperativo. Até para que os tribunais traduzam para a sociedade a forma como os recursos são utilizados, já que o custo de certas políticas nem sempre é compatível com o seu custo, com o seu impacto. E diversos países já se aperceberam disso. Os Estados Unidos, por exemplo, agora em 2018, promulgaram a lei sobre fundamentos de políticas baseadas em evidências. E nessa nova área de atuação, a OCDE vem afirmando que as instituições superiores de controle, ou seja, os tribunais de contas, no caso brasileiro, têm um grande potencial para atuar no fortalecimento dessa base de evidências, uma vez que elas têm uma visão panorâmica única dos governos, o que contribui para uma base de dados evidenciais bastante robusta, com capacidade de nortear as decisões políticas no campo orçamentário. E é sob esse panorama privilegiado que gozam os tribunais de contas que fica cada vez mais claro que eles precisam reorientar as suas atividades, sem, obviamente, abandonar as análises tradicionais de desempenho baseado na legalidade, que nós já fazemos, bem até, mas geralmente exumando defunto ou reagindo a um fato consumado. Tampouco podemos deixar de lado o caráter coercitivo das suas atribuições, das suas competências. De modo que, a meu ver, esse é o desafio que pesa sobre as cortes de contas para reverter o déficit de confiança perante a sociedade, que nada mais é essa desconfiança do que reflexo da percepção e da propagação da ideia de que não foram capazes de precaver esse exaurimento fiscal verificado em diversos estados e na própria União. Finalmente, já concluindo essa intervenção, penso que, para reverter nossa realidade de planejamento fictício, nós precisamos de um esforço concentrado, de um esforço conjunto, governos, poderes, sociedade e as instituições independentes. E que tanto os governantes quanto os governados tenham informações de qualidade sobre o resultado das políticas públicas executadas. Cabendo, então, aos órgãos de controle torná-las inteligíveis, deglutíveis, de modo que permitam aos atores políticos de fato fazerem escolhas ou fazerem escolhas de fato e não simplesmente interferências inconsistentes que resultam de mero achismo, de mera intuição ou voluntarismo. E, nesse contexto, parecer prévio como expressão do compromisso democrático dos tribunais e, sobretudo, como instrumento de comunicação com o agente público e a sociedade na elucidação dos resultados das decisões políticas, penso que seja, ou é, consigo afirmar que é o locus maior de fiscalização do orçamento. E é através dele que, a meu ver, os tribunais de contas podem assumir a dianteira aí na solução do gargalo informacional que existe tanto na avaliação quanto na formulação das políticas públicas que, via de regra, são concebidas à distância dos seus reais destinatários. hoje, a avaliação dessas políticas públicas e a qualidade do gasto público, em geral, não integram o conteúdo dos pareceres prévios relativos a contas de governo. Ao menos não na mostra da minha pesquisa, o que não desqualifica os enormes avanços que os tribunais já tiveram nos últimos anos e nem exclui a hipótese de já existirem tribunais aí Brasil afora, fazendo mais nessa área. Mas ainda se está muito longe e tem-se um caminho enorme para se percorrer. De modo que eu penso que caiba às cortes de contas e imbuiu os pareceres prévios dessa função. Porque, ainda que o julgamento político seja competência dos parlamentos, o parecer prévio constitui, sim, uma análise ampla e valiosa da gestão fiscal do Estado, de modo que, se incluindo nesse processo, a avaliação dos gastos numa série histórica e o monitoramento da evolução dos resultados e das falhas que já foram verificadas frente às metas previstas no PPA, pode-se evitar a repetição de erros ao longo dos anos e viabilizando, assim, o aprendizado informativo, que é uma das fases no ciclo da política pública. Isso, claro, estou descrevendo aqui de uma forma muito simplificada, muito sintético, se traduziria na almejada análise da qualidade do gasto. A parte disso, incluindo-se no parecer prévio o resultado das auditorias operacionais, se estaria exigindo, de certa forma, uma vinculação do gestor ao planejamento que ele mesmo formulou, como que num controle, entre aspas, do compromisso político. E se estaria também, dessa forma, exercendo o controle pedagógico. E a atuação nessa vertente pode se dar especialmente através das recomendações e determinações que, diga-se de passagem, deveriam assumir uma feição vinculativa ao gestor e não meramente orientativa, como hoje, o que vem possibilitando que facilmente elas não sejam observadas e fiquem os tribunais ano a ano, exercício a exercício, fazendo ressalvas e recomendações numa mismice. Assim, os tribunais, como instituições concebidas como essenciais pelo constituinte originário, os próprios tribunais, então, podem encontrar espaços para evolução no diagnóstico e no prognóstico das escolhas orçamentárias, partindo, claro, da produção de dados e evidências empíricas, quanto a performance dos programas governamentais, servindo, assim, como uma espécie de rede nacional de indicadores, como até já foi proposto em 2016 pelo IRB, pelos tribunais de contas de São Paulo e de Minas Gerais, quando sugeriram que se tomasse como parâmetro para a construção dessa rede, o índice de efetividade de gestão municipal, o IEGM, quem trabalha no Tribunal de Contas conhece esse programa, desenvolvido e difundido em todo o Brasil a partir da experiência paulista e que agora também está voltado à gestão estadual, o IEGE. Esses índices na prática já vêm mostrando resultados positivos, embora ainda se tenha muito a evoluir quanto a própria consistência dos dados e a metodologia desenvolvida. Enfim, o tempo aqui voa, né? Essas são algumas ideias que eu gostaria de deixar lançadas à reflexão dos senhores, a par de reafirmar o meu otimismo incorrigível e o meu espírito de superação constante frente ao quadro de responsabilidade fiscal dos nossos governos e da infeliz incredulidade da sociedade diante da política, diante das instituições e da própria democracia, como se fosse um modelo que não deu certo. Eu acredito, sim, que nós avançaremos, seguramente avançaremos, sobre um controle efetivo, sobre um controle eficiente e, sobretudo, construtivo. Muito obrigada. Aplausos